Painel Valdes Rodrigues Oferecimento Ótica via Prisma Você merece o melhor Alô amigos, um abraço Nós estamos chegando aqui pela TV Bem Canal 10 da NET Com mais um programa Painel Programa de entrevistas Trazendo para a gente conhecer um pouco mais Personalidades de nossa cidade E hoje eu tenho prazer de receber aqui no programa Nesse programa que é produzido pela TV Bem Em parceria com o grupo GCN de Comunicação Um dos mais importantes esportistas de Franca De renome não só estadual Como em todo o país E fora do Brasil também Então dispensa Muitas apresentações A gente vai bater um papo com ele E conhecer vários detalhes da vida de Hélio Rubens Garcia Que prazer Hélio recebê-lo por aqui Pois não, Valdes O prazer é todo meu Participar mais uma vez com você Pela sua competência Pelo seu idealismo Um profissional dedicado A prestar um serviço à comunidade E eu tenho a obrigação de estar presente Contando alguma coisa da nossa tarefa Da nossa vida Pra o seu público Telespectador da TV Bem A quem eu cumprimento com muita alegria Então vamos começar pela vida do Hélio Rubens Como é que foi a sua infância? Bom, eu tive o privilégio De ter um pai Que embora não conhecesse Não tivesse o quarto ano primário completo Mas ele era um sábio Porque nos orientou aos seus filhos Através da religião Da prática dos esportes Da música, das artes E com isso eu fui uma pessoa privilegiada Embora tenha perdido a minha mãe muito cedo Com 18 anos de idade Mas o meu pai foi uma pessoa fantástica Na minha vida Então seu pai acabou virando pai e mãe Exatamente E eu sou o mais velho dos três irmãos Tem o Totô e o Francesco Mas ele nos encaminhou muito bem Todos nós formamos Temos o Francesco é médico Consagrado em Franca E na região O Totô, ótimo professor de educação física Reside em Ribeirão Preto Tem uma academia maravilhosa E eu aqui Prestando meu serviço Nessa missão que a gente tem De prestar um serviço ao próximo Através da nossa atividade profissional Que é o esporte Certo E nessa época você também De certa forma ajudou a criar o Totô e o Frano Ah, sem dúvida Porque o papai era representante comercial Era vendedor de calçados E ele ficava 20 dias 25 dias fora de Franca E eu aqui com os meus irmãos menores E naquela época não tinha televisão Não tinha telefone Era só por carta Escrevia carta para saber como é que estava Informando o seu itinerário Mas eu fui muito Vamos dizer, abençoado De nascer em Franca E na família que eu nasci Conta aquela história do seu pai Foi um excelente vendedor de calçados Então ele mandava cartas Uma época, uma vez você me contou isso Mandava cartas para os clientes Dizendo, olha, isso aqui vai subir de preço Então isso aqui já não vão fabricar Como é que é a história? É, o papai é o seguinte Ele tinha as suas metas a serem alcançadas E por isso ele sempre foi o primeiro vendedor Da fábrica calçados Palermo Começou no Samelo Depois passou para o Palermo E o papai não escrevia muito bem Então às vezes ele me pegava E falava, meu filho escreve aí para mim Prezado amigo e freguês em nome do cliente Lá de Aracatuba, presidente prudente Assim por diante Tendo informação de que o preço do sapato Vai subir um pouco Toma a liberdade de enviar um pedido De tantos pares de sapato Mantendo o preço antigo aí Caso você não concorde É só entrar em contato Ele recebia o contato Caro Cachoeira Ele tinha pedido de Chico Cachoeira Agradecendo a sua atenção O pedido está confirmado Mas não tinha o mesmo de preço não E com isso vendia muito bem Vendia muito bem Sempre foi o primeiro vendedor da fábrica O Hélio, seus estudos foram feitos ontem? Torquato Caleiro? Instituto de Educação Torquato Caleiro Desde o primário, o colegial E na realidade eu fiz direito em Franca Depois comecei a educação física em São Paulo na USP Mas por estar jogando basquete Eu me transferi para Batatais Me formei em Batatais Depois disso dei 10 anos de aulas em Batatais Dei 2 anos e meio em Uberlândia Em Uberlândia aconteceu um fato interessante Porque eu saia de Franca às 4 da manhã Duas vezes por semana Para dar aula em Uberlândia Da 7 ao meio dia Sem almoço eu voltava para Franca Parava no meio do caminho para tomar um caldo de cana Para chegar no treino das 4 horas da tarde Isso eu fiz 2 anos e meio em Uberlândia Quando não tinha rodovia asfaltada Além de dar aula em Batatais E voltava para treinar no time Bom, tem Você está falando de treinamento Você teve alguém que você considera como um segundo pai Um grande orientador Principalmente na sua vida como atleta Pois é Além do meu pai Que foi esportista Jogou futebol Jogou basquete na década de 30 Franca é uma das cidades fundadoras dos Jogos Abertos do Interior Os primeiros jogos foram em 1936 Em Monte Alto E o meu pai participou E além dele eu tive Você teve experiência também como eu Do professor Pedroca Que chegou em Franca na década de 1950 Fez e se especializou na USP Durante 4 anos depois de formado em todas as modalidades E chegou em Franca para revolucionar a educação física na cidade Aí nós tínhamos campeonatos de basquete, colegiais O professor Pedroca De um idealismo, de uma competência De uma humildade Coisa fantástica E na realidade através dele É que o basquetebol de Franca Teve um início a nível nacional e internacional Bom, mas Franca já era destaque no basquete Como bola ao cesto Na época que seu pai jogava, não é? Com o Demetrio e outros pioneiros Isso mesmo, Juca Vilhena, Demetrio Soares, o Ivo Barbosa Era o bola ao cesto Isso, agora quando a gente fala em 50 anos de tradição A gente reporta a década de 1950 Ali em 52, 53, 55 Justamente porque através do professor Pedroca É que o basquete de bola Começou a fase basquete A fase oficialmente É inscrição na federação Participação de campeonatos regionais, estaduais, nacionais E com essa tradição fantástica Que não tem similar no mundo inteiro Franca é a cidade que ostenta o maior número de títulos Conquistados na história do basquetebol brasileiro Isso nos orgulha muito Porque eu tenho essa participação Porque coincidência ou não 25 anos como jogador e 25 anos como técnico Certo Agora, realmente Franca é uma cidade que mantém a tradição Porque me lembro que Piracicaba fazia rivalidade com Franca Mas chegou numa ocasião que acabou Ribeirão teve dois, três anos aí também E outras cidades Agora Franca se mantém durante esse tempo todo Meio século, ou mais, né Helio? Pois é, eu me lembro bem que quando nós ganhamos de Piracicaba A primeira vez, os jogos abertos do interior Piracicaba era campeã durante sete anos Então, quando nós ganhamos, saiu na imprensa A supremacia que cai Franca vence Piracicaba Você vê, foram sete anos de Piracicaba Franca já disputou as finais dos jogos abertos Durante 25 vezes São 25 anos, 22 anos com títulos de medalha de ouro no basquetebol E aí essa tradição não parou mais Mas muito alicerçada Na estrutura deixada O exemplo de vida deixado Pelo professor Pedroca E naturalmente pelos diretores que passaram Na época o Clube dos Bairros Como o Juca Vilhena Que foi uma pessoa fantástica Colocava o carro dele Ele era dono do cartório Para levar a gente para os jogos A gente não ganhava nada praticamente Franca nessa tradição Tem um mérito incrível Todos os diretores que passaram pelo Clube Nesses 50 anos Todas as diretorias Nenhum remunerado Todos voltados para prestar um serviço à comunidade Pelo idealismo Longe de familiares muitas vezes Largando o seu trabalho muitas vezes E isso acontece até hoje Essa é a nossa grande motivação Porque você falar isso aqui em Franca é normal Se você falar para pessoas de fora Mas ninguém é remunerado Com essa estrutura toda Atrás de patrocínio Atrás de condições Hoje existe um certo profissionalismo Para os atletas E para conseguir isso Não é brincadeira não E a gente tem conseguido Alicerçado nessa tradição de seriedade De idealismo De vontade De respeito De disciplina Isso nós aprendemos lá atrás E vamos transmitindo gradativamente Os que vão chegando Olha, você ficou entre o futebol e o basquete Uma certa ocasião Chegou a jogar inclusive Algumas partidas pela Pela Francana Eu era garotinho Cheguei a ver Então Mas aí você decide Optar pelo basquete Como é que foi isso? Você vê que a minha filosofia religiosa Através do espiritismo Ela fala que nós somos Senhores do nosso destino E eu que jogando futebol Muito bem naquela época Com 16, 17, 18 anos Saltava bem Corria muito Tinha ótima condição física Chutava com os dois pés Cabiceava bem E comecei a jogar na Francana Profissional Sem ter contrato E naquela época Os grandes times da capital Vinham fazer pré-temporada Em cidades do interior E eu joguei contra o Atlético Mineiro Contra o São Paulo Contra o Corinthians Você se lembrou que assistiu A esse jogo do Corinthians E o São Paulo queria me levar Rapaz Aí um amigo meu Quando nós fomos jogar Com o Atlético Mineiro Disse assim Olha, você tem que pedir Uma garantia Você está começando no basquete De repente você pode Fraturar uma perna aí Não tem insegurança E eu fui falar com o seu Ângelo Tornatore Lembra dele, né? Que mais Presidente da Francana Pediu a garantia Para o jogo Que ia acontecer no domingo Ele disse Olha, se você quiser assinar contrato Está combinado Do contrário Eu não posso fazer isso E eu falei Então tá bom Eu não vou jogar Achando que ele fosse Me dar a garantia Até no domingo, né? E ele não deu Ele trouxe o médio volante Do Botafogo De Reverão Emprestado Mas não me deu a garantia Eu chorava Rapaz Feito uma criancinha Você gostava mais do futebol, né? Muito mais Eu ia ser jogador de futebol Com certeza A minha mãe Que por sinal faleceu naquele ano Ela me consolou Dizendo Calma, meu filho Vai pro basquete Você tá jogando bem E eu me dediquei Eu falei A partir de hoje Não jogo mais futebol Continuei jogando Os amadores Não quis mais saber De profissionalismo E me dediquei Praticamente Exclusivamente Ao basquete Veja como é que é o destino, né? Valdes Eu não me arrependo de forma alguma Porque quem diria que através do basquete Sem ter um corpo ideal para o basquete Com apenas um metro eitenta e cinco Magro Eu fosse servir a seleção brasileira durante 14 anos Dez dos quais capitão da equipe No futebol a concorrência é muito maior, né? Muito maior E você jogar na seleção brasileira Naquela época, Valdes Um jogador com 28, 29 anos Já estava parando de jogar Encerrando carreira Era normal Hoje tem mais longevidade Mas veja o que aconteceu comigo Eu fui pra seleção brasileira Pela primeira vez com 26 anos de idade Quando a seleção A confederação estava renovando Porque o Brasil tinha sido bicampeão do mundo Ia ter mais um campeonato mundial E resolveu fazer uma renovação Qual que a justificaria que daria Eles ligaram lá Sem saber direito Ó, Franca está começando no basquete Vê o melhorzinho Ele está convocado como estímulo Pra treinar pra seleção que vai ao mundial E eu fui escolhido Porque o professor Pedro Alca falava Olha, o basquete É de muita repetição A repetição é a mãe da perfeição Vocês tem que treinar isoladamente Por exemplo Quantos arremessos você faz num treino? 20, 25? Você tem que treinar 200 fora do treino Dribble é a mesma coisa Passe é a mesma coisa E eu ficava Lembra do Lilico, no Clube dos Bags? É, dos geladores lá Terminava o treino E eu falava Todo mundo ia embora Eu falava Lilico, fica comigo aí Mais uns 45 minutos, uma hora Eu vou te dar uma gorjeta E dava mesmo E ele ficava E eu arremessava E batia a bola E eu arremessava mais ou menos 300 bolas por dia 300, Valde Em 10 dias Foram 3 mil arremessos Em um mês 9 mil arremessos A sexta A mais que os meus companheiros, rapaz O ponto que você fechava o olho Arremessava e cair O que aconteceu? O professor Pedro Alca tinha razão De tanto repetir Eu passei a ter melhor aproveitamento Eu só contei isso Para dizer que fui para a seleção Com 26 anos Criticado pela imprensa capital Como que vai renovar uma seleção Que jogadores com 29 anos Estão encerrando a carreira E convocam um de 26 Não tinha justificativa Mas eu fui convocado E fui para lá E de acordo com as orientações Do professor Pedro Alca Velocidade, defesa E eu corria muito Olha a honra minha De pegar um Vlamir Marques Um Amaury Passos Um Rosa Branca treinando Eu parecia um carrapato Rapaz Eu não deixava pegar na bola E corria Já arremessava bem Já passava bem Sabe o que aconteceu? De 32 convocados Depois de 45 dias de treino Porque foram tirando A cada 10 dias Dispensava 5 Mais 5 Foram cortados E eu fiquei entre os 12 Eu quero que você conta Logo depois do intervalinho comercial Como é que foi aquela história Que você impressionou A comissão médica Parece que tinha uma médica Lá que ficou impressionada Com o seu preparo físico Você conta logo depois Desse intervalinho Um instante só Vem ver Vem ver A ótica minha é prisma Tem tudo a ver com você Bom acendimento Com preço e qualidade Sua visão É nossa prioridade A ótica minha é prisma Tem tudo a ver com você Calçadão da Marechal Deodoro 1377 Centro Telefone 37240019 A ótica minha é prisma TACA BOMC E wa até a próxima TACA O mundo, o seu mundo, sua região, seu bairro, sua vizinhança, sua realidade em um clique. Tudo o que você precisa saber sobre o seu mundo num só lugar. Portal GCN. Informação a toda hora, em qualquer lugar. Bem amigos, e nós voltamos aqui pelo canal 10, a TV Bem, em parceria com o Grupo GCN e o programa Painel. Painel agora também na TV. E hoje eu recebo esse querido amigo, grande esportista que é o Hélio Rubens. Hélio Rubens Garcia. O Hélio quando foi para a seleção, passou por uma avaliação médica como os demais jogadores. O Hélio me contava, eu gostaria que ele falasse com suas palavras e com detalhes, que impressionou a toda a comissão médica ali, pelo seu preparo físico. Por mais que você corria, a sua pulsação não acelerava. Como é que foi, Hélio? Bom, eu estava dizendo para vocês que com 26 anos eu fui para a seleção e com 29 jogadores estavam encerrando a carreira. Eu com 29 anos já era capitão da seleção brasileira, fiquei na seleção até os 40 anos. Dos 30 aos 35 anos, quando a maioria já encerrava a carreira aos 29, 30, eu fui considerado o melhor jogador de basquete do Brasil. E quando eu estava completando 31 anos, quando nós fomos, pela primeira vez o Brasil foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Cali, na Colômbia, a doutora Maria Augusta, cardiologista da USP, resolveu, através do pedido da CBB, fazer uma avaliação médica em todos os jogadores. E fomos fazer o eletrocardiograma de esforço, que naquela época era a bicicleta ergométrica. A gente subia na bicicleta, tirando a pulsação para ver o batimento cardíaco. E a bicicleta era o seguinte, a cada 3 minutos aumentava-se a carga da força na pedalagem. E nós tínhamos que manter o ponteirinho na vertical. Então com 3 minutos, 100 watts de potência. Todo mundo conseguia. Depois de 3 minutos, 150. Aí mais força, para forçar o coração, medir o batimento cardíaco. Meu céu, não foi saúde. E a bicicleta ergométrica tinha 400 watts. E alguns com péssima condição física, com 150 watts, já chegaram o que ela chamava de frequência de pico. A partir daquele momento, o coração entra em sofrimento, então para o exercício. E todos chegavam na frequência de pico com 200, alguns com 250 watts, um só com 300 watts. E chegou a minha vez, e 150 watts, mais 4 minutos, 200 watts, mais 4 minutos, 250. Ela falou, mas não estou entendendo o seu coração. Não mudou nada. Está a mesma coisa? Olhava lá se estava funcionando. Tudo bem. Você está sentindo bem? Estou sentindo bem. Mas já estou cansado, porque a pedalagem exigia violentamente. Ela falou, vou colocar 300 watts. Eu nunca fiz isso. Está bem mesmo? Está bem. E eu com aquele esforço, aquela poça de transpiração, para manter o ponteirinho na vertical. Rapaz, ela falou, não é possível, o seu coração está normal. Foi para 350 watts, alterou um pouquinho. Ela falou, eu vou colocar 400 watts. Nunca fiz isso na vida. Colocou 400 watts, Valdez, e não chegou na frequência de pico. Ela parou, falou, você me permite tirar a radiografia do seu coração, defendeu tese nos congressos médicos durante muitos anos. É por isso que eu tinha uma condição física anormal. Então, para completar, eu quero dizer para você que depois que eu parei de jogar, já com 60 anos de idade, eu fui dirigir o Vasco da Gama. E os médicos foram impressionados de ver a minha disposição física, porque eu era o coordenador de um projeto de 31 modalidades. Então, eu levantava às 4 da manhã, ia para a sede náutica do Vasco, conversar com os remadores, com a direção. Todos esses técnicos do futebol que você conhece, Oswaldo de Oliveira, Joel Santana, Evaristo de Macedo, Hélio dos Anjos, todos passaram por mim no Vasco da Gama. E eu era o técnico do basquete. E os médicos do Vasco, impressionados com essa disposição, falaram, vamos fazer um exame, professor? E resolveu fazer um exame que eu não sabia que existia. As propriedades da unha, as propriedades da pele, as propriedades do cabelo, fezes, urina, todos os tipos de sangue. Eles chegaram à conclusão, e vieram me dizer com toda alegria, que a minha idade física era entre 20 e 25 anos, menos que a minha idade cronológica. Que beleza, né? Então, eu falei para a Maria Helena, Maria Helena, você já está mais velha que eu, rapaz. Hoje, por exemplo, eu estou com 55 anos. Você é um jovem da terceira idade. Aliás, o Robertinho Rachet, médico cardiologista, uma vez me contou que você foi fazer um desses testes lá no consultório dele, na bicicleta ergométrica, e ele chegou no acerto ao túnel e disse, olha, para que você me quebra a bicicleta. Sabe que o meu irmão francês é médico cardiologista. Se você for fazer um exame médico, e o médico não souber que você foi atleta, ele vai dizer que você tem um problema cardíaco, porque o seu coração é hipertrofiado. Ou seja, o meu batimento cardíaco hoje é de 62, Valdes. Ele explica bem, o coração bate jogando sangue para o resto do corpo. Normalmente é assim, o meu é mais lento, porque tem uma potência anormal. Eu me sinto orgulho disso, em função da orientação que eu tive, da minha vida dedicada aos esportes. Nunca bebi, nunca fumei, sempre dormi muito bem, graças a Deus. Tenho meus princípios religiosos. Por isso que eu digo que eu sou uma pessoa abençoada, porque ninguém teve o pai que eu tive, a mãe, embora morrendo muito cedo, e principalmente o professor de educação física, que foi um mestre de um idealismo, de uma competência, de uma capacidade de trabalho. Você participou dos nossos eventos nas tardes de 7 de setembro, em que hoje, nas Olimpíadas, nas aberturas de ginástica rítmica, há 50 anos atrás o professor fazia isso em franca, rapaz. Agora, olha só a visão desse homem. Ele falava para a gente, por exemplo, Seu Hélio, chamava todos de senhor, não deixa pensar. E o Pedroca está ficando doido, está falando para a gente não deixar pensar. Hoje é conceito moderno, quer dizer, tira da concentração. Deixa o adversário pensar agora. Hélio, e os primeiros companheiros senhores de basquete, você se lembra? Está no Tua Quarto Caleta? Lembro muito bem. Através dessa influência, nós tínhamos campeonatos em franca, o Champagnat, a Escola Industrial, o IETC. Então, naquela época, o Luiz Spinelli, o Antônio Carlos Baldijão, o Vichy Neves, os irmãos Vichy Neves, o Cachê, o Heraldo, aquele time inicial do Clube dos Bairros, a presidência do seu Juca Vilena, que também propiciou uma tradição de outros que vieram depois dele com esse idealismo fantástico. Você vê aí o orgulho que Franca tem, nós, francanos, temos, de ter essa tradição de mais de 50 anos de participações ininterruptas, mostrando não só o título. O título é uma consequência, Valdez. Eu estava dizendo para o Cid, no outro dia, lá numa reunião da Expo Agro, o título é uma consequência. Essa mensagem de jamais desistir, de lealdade, de sinceridade, de disciplina, de respeito. Quantas vezes nós saímos da quadra derrotados e aplaudidos? Outro dia, um rapaz de Joinville falou para mim, parabéns pelo seu time, encontrou comigo no aeroporto. É o primeiro time que vai em Joinville e, quando entra em campo, é aplaudido, porque todos os outros já entram sendo vaiados. Por essa mensagem, a parte do resultado técnico que o Franca transmite. Essa tradição, o conceito, o respeito, não é, Hélio? No Brasil, todos falam. Companheirismo, ideal de servir, de jamais desistir, acreditar sempre, lutar acreditando que você possa conseguir. Isso não é fácil de conseguir, não. O Franca tem isso e todos que vêm aqui aprendem isso, porque sabem que sem isso não ficam. Ué, você falou em títulos. O primeiro a gente nunca esquece, né? Como é que foi o primeiro título importante? Bom, nós tínhamos, naquela época, o Campeonato do Interior. Existiam quatro forças destacadas. Eram 15 de Piracicaba, São Carlos Clube, o time de São José dos Campos. E, eu não me lembro qual era, não, o time de Presidente Prudente. Eram quatro forças do interior e Franca surgindo como a quinta força. Teve as finais do Campeonato do Interior, lá em São José dos Campos, e o time de Presidente Prudente não pôde comparecer. Então, Franca foi escolhida para participar do quadrangular final. São José dos Campos, que era a sede, 15 de Piracicaba, São Carlos Clube e Franca. E eu brincava com o seu Juca, nós já estávamos jogando bem. O Anjinho, eu, o Heraldo, o Hamilton, o Braido, Edson Ferraciu. E eu brincava com o seu Juca Vilhena, que foi o nosso primeiro presidente do Clube dos Vagos. Seu Juca, eu acho que nós temos condição de ganhar esse campeonato lá em São José dos Campos. Campeonato do Interior. Ele falou, você está brincando. A gente é a quinta força, estamos lá só porque um desistiu. Eu falei, mas eu acho que nós podemos ganhar. O que eu vou ganhar se a gente ganhar? Porque a gente não recebia nada, né? Ele falou, se ganhar eu te dou uma Vespa. Lembra da Vespa? Lembro. Antes da moto era a Vespa, né? Eu falei, você está falando sério? Estou falando sério. Nós ganhamos. Chegamos em Franca, ele me deu a Vespa. Que alegria, meu primeiro carro, rapaz, andando de Vespa na cidade. Primeira moto, uma Vespa. Exatamente. Pois é. Depois você abandonou essa Vespa. Aí foi melhorando, né? Mas foi o primeiro título da cidade, né? Depois, se você olhar lá no poliesportivo, aquelas placas Night and Day, a quantidade de títulos paulistas, brasileiros, sul-americanos, duas vezes vice-campeão mundial, pan-americanos. E eu tive participação em todos eles, ou como jogador ou como técnico. Agora você vê o privilégio que eu tenho de estar participando de tamanha importância dessa tradição que a nossa cidade tem no basquete. Sem dúvida. Antes da gente falar mais de basquete, você falou na sua passagem pela equipe da Francana no futebol, quase virou jogador de futebol profissional, optou pelo basquete. Mas, para quem não sabe, o Hélio também foi da melhor equipe de futebol de salão, que hoje chamam futsal, não é? Futsal. Mas o time de futebol de salão que eu me lembro muito bem desse time. Aliás, o meu saudoso irmão Nenê, Nenê, o cara que foi o primeiro goleiro, não é? Depois veio o Gualtinho e o Totô, o Gualtinho e o Totô. Me lembro muito ver o Roberto Egler fazendo ali na... O zagueiro central, o doce, você no meio, né? Aí tinha o Milton Raimundini, Norlier, Tonho Rosa. Isso. Mas que espetáculo era também, não é? Foi um time de grande destaque no interior, né? Nós chegamos a ser campeões do interior. Naquela época o futsal jogava dois na frente e dois atrás. Aí o professor Pedroca, para variar com essa visão que ele tinha, disse que eu falei, nós vamos mudar, nós vamos fazer 3-1. Três atacam e todos defendem. O que aconteceu? Revolucionamos o futsal, começamos a ganhar de todo mundo, por conta dessa visão do professor Pedroca. E hoje você veja bem a mudança que aconteceu em todas as modalidades, onde a velocidade passa a ser um fator fundamental para se jogar melhor e conseguir... Aliás, até no futebol moderno, hoje, é isso. Todo mundo defende, todo mundo ataca. Não tem aquele negócio de antigamente, quando existiam os pontas, não é? Os pontas não recuavam antes da linha de meio de campo e lateral também não ia além. Hoje é esse negócio. O basquete, por exemplo, veja bem, hoje existe a linha de três pontos, que não tinha antigamente. Hoje você tem que atravessar o meio da quadra em oito segundos e organizar o seu ataque em 24 segundos. Antes era 40, depois caiu para 30 segundos. Ou seja, hoje você tem que ir mais cedo para a sexta, tem a linha de três pontos, é obrigado a passar o meio de campo mais rápido. E sabe o que acontece? Os placares são muito menores do que antigamente. Quer dizer, se você tem a linha de três pontos, você tem que ir para a sexta mais cedo, pressupõe que vai fazer mais pontos. Faz muito menos pontos que antigamente. Por quê? Porque o conceito mais moderno do jogo de basquete, dentre todos que são importantes, é o conceito defensivo. É quando o professor Pedroca falava para a gente há 50 anos, não deixa pensar, marcação, pressão, quadra toda, tirar o adversário da posição que está acostumado. Quer dizer, olha que conceito de 50 anos atrás, defesa. Hoje qualquer técnico do mundo vai contratar um jogador. Quais são os recursos defensivos desse jogador? Não pergunta se ele faz mais pontos, não. Se ele é bom arremessador, não. Se ele defende bem. Eu digo para os meus atletas no basquetebol de Franca hoje, se nós sofrermos acima de 75 pontos, é quase certo que a gente perde o jogo. Se sofremos abaixo disso, é certo que vamos ganhar o jogo. Todos os jogos que o Franca Basquete perdeu esse ano, sofremos acima de 75 pontos. E os que ganhamos, sofremos abaixo. Logo depois desse rápido intervalinho, no último bloco, você vai responder até partindo dessa premissa aí de defesa e ataque e tal. Por que é que você e o Oscar não se bicam? Ele responde daqui a pouquinho. O mundo. O seu mundo. Sua região. Seu bairro. Sua vizinhança. Sua realidade em um clique. Tudo o que você precisa saber sobre o seu mundo num só lugar. Portal GCN. Informação a toda hora. Em qualquer lugar. O que você precisa saber sobre o seu mundo num só lugar. Vem ver, vem ver. A ótica via Prisma tem tudo a ver com você. Bom acendimento, bom preço e qualidade. Sua visão é nossa prioridade. A ótica via Prisma tem tudo a ver com você. Calçadão da Marechal Deodoro, 1377 Centro. Telefone 37240019. A ótica via Prisma. E voltamos agora para o último bloco dessa nossa entrevista com o Hélio Rubens Garcia, que é técnico do Franca Basquete, contando bastante da sua história de vida e da sua vida pessoal e esportiva. O Hélio falava de esquemas defensivos e aqueles que se preocupam só com o ataque. E todo mundo sabe que Oscar Schmidt e Hélio Rubens, dois grandes nomes do basquete brasileiro, parece que não se bicam. É isso mesmo, Hélio? Bom, na realidade o Oscar foi um dos maiores arremessadores que o mundo conheceu. Cestinha de várias Olimpíadas pela seleção brasileira, jogou comigo. Só que quando ele jogava, e eu também jogava, e a gente era adversário, e eu sempre fui um excelente defensor. E eu marcava o Oscar muito bem. Ele é muito alto, 2 metros e 3 de altura, eu tenho 1,85 metros, mas eu marcava pela frente. Quem fosse passar a bola para ele, pressionava um pouco para dificultar o passe. E ele acabava não fazendo pontos. E ele ficava revoltado com isso, porque na cabeça dele o basquete era bola ao cesto, é o nome do jogo. Não precisava de defender. Mas depois disso passou, na realidade, quando eu me tornei técnico, ele foi convocado. Ah, você convocou o Oscar? Eu dirigiu o Oscar? Um campeonato mundial de basquete, entendeu? E como ele não gostava desse conceito defensivo, a gente começou a ter discussões mesmo, né? Mas nada muito sério. Hoje a gente se relaciona muito bem, eu reconheço ele, o grandido que ele foi. E, lamentavelmente, ele não foi capaz. E hoje ele reconhece que o aspecto defensivo é fundamental para o jogo de basquete. Mas foi uma experiência boa, porque eu joguei contra ele e depois ele foi meu atleta na Seleção Brasileira. A gente se dá bem. Ô Hélio, você citou bastante o Pedro Oca. E a gente sabe que ele e o Canela formaram a dupla de técnicos campeões pan-americanos. Campeões pan-americanos. É verdade que quem dava... O Canela parecia como técnico de banco ali, como técnico principal. Mas quem treinava o time era o Pedro Oca? O Canela sempre teve um carisma muito grande, né? Para aquela época, o aspecto psicológico já influenciava muito no resultado. Então, a gente, às vezes, estava almoçando juntos, o jogador espirrava lá, o Canela já alertava. Doutor, vê se ele não está gripado. Quer dizer, isso aí valoriza muito. O feedback, pô, olha, está preocupado com o espirro de um jogador. Aí ele, o Canela brincava assim, chegava no mosquito, batia assim, falava, toque, toque, toque. Chegava em mim, fazia, trin, 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 tá tinindo. Mosquito, você não aguenta o alinho, não jogava um com o outro. Então, a gente jogava para mostrar para ele que a gente jogava, entendeu? Ele tinha essa parte psicológica, mas a parte tática, técnica do Pedro Oca era super atualizada. Aliás, não era atualizado, não. Ele estava na frente do tempo, né, o professor Pedro Oca? Essa coisa de não deixar jogar. Nossa, eram seis jogadores em franca. Marcação, pressão, quadra toda, o tempo todo. Hoje, Volta, é difícil um time que faz isso. Nós fazíamos isso há 40 anos atrás, rapaz. E é por isso que a gente começou a ganhar. Não deixava o adversário jogar. Hélio, muita gente o critica dizendo que você não revela e não segura, meninos, novos talentos aqui em Franca. É oportunidade de você falar a respeito. Bom, eu apenas respeito essas opiniões, mas discordo frontalmente, porque um dos recursos e uma das gratificações que nós temos é a quantidade de jogadores e técnicos que nós formamos. E muitos deles são obrigados a ir por outras equipes, do nível mais intermediário, para ganhar mais experiência, porque aqui nós exigimos um alto nível técnico. E às vezes o jogador não tem esse nível, ele precisa de tempo, precisa de experiência em outros lugares para chegar num ponto ideal. Quantos jogadores que já formaram aqui foram embora e já voltaram com melhor experiência? Franca hoje, a metade das grandes equipes do basquetebol brasileiro hoje são dirigidas por técnicos francanos. Isso é verdade. O João... João Marcelo, o Guerrinha, o Carrião, o Guerrinha, o Chui, o Daniel, o Atif, eu. Só que nós já estamos falando em seis técnicos que estão aí nas equipes. Isso nos orgulha muito, eu estou muito feliz com isso, Valdez, porque eu sei que ninguém é dono da verdade. Nós estamos aí procurando nos atualizar nos conceitos. Eu entro em contato com técnicos da Europa, da Argentina, dos Estados Unidos, assino livros, revistas esportivas, porque os fundamentos do esporte são os mesmos, desde a sua invenção, mas os conceitos é que mudam. De velocidade, de relacionamento, de união, a exploração do talento individual, a liberdade de iniciativa do jogador, sempre acoplada a uma consciência coletiva. Esse exemplo que nós damos de coletividade, de companheirismo, explorando a individualidade dentro dos conceitos modernos, é o que faz o respeito à cidade franca. E os títulos são consequência. Você está preparando o Elinho para ser seu substituto? Então, o Elinho, ele tem tudo para ser um grande técnico. É líder, conhece muito o jogo, é o capitão da equipe, é o técnico dentro da quadra, mas eu não sei se ele estaria disposto a ser técnico. Eu sempre digo para ele, eu, por exemplo, tive um, além do professor Pedroca, o técnico do México, Gustavo Sarjante, sempre me dizia, a gente tinha muito intercâmbio com o México, olha, você tem que começar, mesmo jogando, olhando o jogo como se fosse técnico, porque você vai ser técnico. O cara fez uma previsão, né? E eu digo sempre para o Elinho, você tem tudo para ser um grande técnico, mas eu não sei se ele está disposto a isso. Nesse momento ele está... Outro dia ele está dizendo para mim, Papai, não sei se eu vou jogar mais dois anos, três anos. Falei, e aí, você vai ser técnico depois? Falei, não sei, vou pensar nisso. Porque também é muito exigido, né, Valdez? Então, cada um tem uma cabeça. Quer dizer, o que o técnico... Tem um livro de um colega argentino interessante, ele fala que não existe a fórmula ideal. Existem técnicos nervosos, técnicos calvos, técnicos agressivos, técnicos passivos, e todos eles tiveram excelentes momentos e maus momentos, como tudo na vida. E nem sempre o grande jogador vira um grande técnico, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente não sabe qual é a fórmula ideal para ser um grande técnico. Eu acho qual é a fórmula ideal é para ser um grande profissional em qualquer área. O respeito, a disciplina, a atualização, a humildade para reconhecer. Uma das grandes definições de um grande profissional em qualquer área é a seguinte. Reconhece as suas deficiências e treina para superá-las. Quantos que a gente conhece que não reconhece as suas deficiências, com medo de ser criticado, com medo de ser dispensado, mas o grande fala, eu não sei, me ensina, depois eu vou fazer melhor que você. A humildade para reconhecer e treinar para superá-las. Isso é fantástico. Você ainda toca acordeon? Não toco mais. Você vê o que o papai foi fazer com a gente, né? Ele era um cara semi-analfabeto. Obrigou o Totô a aprender a tocar piano, eu acordeon, o Francérgio violino, porque ele entendia naquela época a importância das artes na vida da pessoa, a importância da religião na vida da pessoa, a importância do esporte na vida da pessoa. Olha só que herança que eu recebi. Às vezes as pessoas me elogiam, eu falo de coração aberto. Ter a herança que eu tive do meu pai, da minha mãe, embora por pouco tempo, dos técnicos que eu tive, dos diretores abnegados, idealistas, ninguém teve. Então eu sou uma pessoa abençoada. Então eu não faço mais nada que a minha obrigação. É dever que eu tenho por tanto que eu recebi. E nessa cidade maravilhosa, a minha família, rapaz, a Maria Helena, suportando essas viagens, as minhas filhas hoje morando em Berlândia me ligam quatro vezes por dia acompanhando o time. O Elinho como jogador. Olha o que o Elinho recebeu a vida inteira. Será que você vai ser igual ao seu pai? Olha uma pergunta dura para um garoto de 15 anos. E ele superou isso. Se transformou num grande jogador. A Maria Helena sofre muito com críticas. Às vezes contra o Elinho. Mais contra você ou contra o Elinho? Você sabe, não. Mas o Elinho não tem muita crítica. Porque ele joga muito bem. O técnico recebe a carga maior. Você sabe que nesse momento nós estamos passando por um ano difícil, por uma parte de uma minoria, de uma torcida, que tem o conceito de que nós somos obrigados a ganhar. Tem que ser campeão. Esse conceito é falso, não é, Valdez? Quem que não tem os maus momentos? E quem que não tem que reconhecer que os outros também têm condições de serem campeões? E a Maria Helena ficou tão magoada com isso que ela não está indo nos jogos de basquete. Porque de repente tem um lá que me chama de burro, fala que o Rogério tem que parar, que o Elinho está jogando mal. E ela não gosta disso, então ela fica em casa. Mas normalmente ela participa, minhas filhas participam pela televisão, estão presentes sempre que podem. E o que você gosta de fazer contra o Elifol, né? Eu, na realidade, eu leio muito. Eu tenho as minhas visitas nas pessoas mais carentes, que eu gosto de presentear de vez em quando. E gosto de um carteado, de jogar o meu baralhinho, né, Valdez? Olha aí, quando a gente era adolescente, o que acontecia? A gente jogava basquete ou futebol à tarde, à noite, o filme, era um filme, passava a semana inteira. Praticamente não tinha televisão. Aí eu tive um grande amigo meu, o Fuad Jorge, que ele me ensinou a jogar cacheta. Então ele pegava a família, a esposa dele, para dar uma volta na praça, a gente olhava e ele só fazia cena. A gente ia para a casa dele jogar cacheta. Então eu adoro jogar o baralhinho. E aí essa turma aumentou, né? Aumentou. Mas outro dia, eu estava lendo... E a Marilena não gosta, né? A Marilena é assim. Eu jogo uma, duas vezes por semana. Sei. Todas as vezes que eu vou jogar baralho, ela fala, Hélio, você vai jogar baralho? Eu falei, Marilena, minha filha, nós estamos com 38 anos de casado. Faz 38 anos que você me pergunta se eu vou jogar baralho. Eu falei, o baralho está na frente de você, eu jogo baralho antes de te conhecer. Mas é muito gostoso isso, porque... Depois que eu li que exercícios de matemática, jogar cartas, faz bem para não contrair Alzheimer, eu falei, Marilena, agora eu vou jogar baralho. Os países que você conheceu, Hélio, praticamente o mundo todo, qual o país que mais te impressionou e se você tivesse uma oportunidade, opção de vida e tal, falar, esse país eu gostaria de morar? Bom, todos os países têm as suas características, a beleza natural, a língua, o povo. Mas é claro que esses países de melhor padrão de vida, maior qualidade de vida, impressionam muito mais. Então, países como Nova Zelândia, Austrália, Canadá. Nossa Senhora, uma vez nós estivemos em Orlando, na Flórida, o Totô foi junto, meu irmão, ele falava, Hélio, o que nós estamos fazendo no Brasil? Vamos mudar para cá. Então, quando você tem essa melhor qualidade de vida, uma vez nós tivemos um problema no Canadá, tivemos que entrar no hospital, uma placa enorme, escrito assim, aqui você será atendido independentemente do seu poder aquisitivo, da sua profissão, da sua nacionalidade, a parte financeira é conversada, se der depois. Era a propaganda do hospital, aqui você será atendido de qualquer maneira, independente de qualquer coisa. Onde que você vê um negócio desse? Hélio, você já foi vereador, já teve uma experiência... Você também? Também já tinha experiência na política, não seguiu mais. Pensa aí, para frente, uma nova experiência na política ou não? A política está totalmente fora dos planos. Não penso não, Lóis. É sempre interessante, depois que a gente passou... É uma escola, né? É que a gente fala, pô, eu poderia ter feito melhor, eu se tivesse outra oportunidade, eu faria melhor. Porque na realidade, o Valdez, você sabe muito bem que na nossa atividade profissional, nós temos uma tarefa a ser executada. Mas em função da tarefa, nós temos uma missão, é prestar o serviço ao público, prestar o serviço ao próximo, à comunidade. E a política se presta muito para isso, a verdadeira política. Assim como o esporte também, né? Prestar o serviço à comunidade, isso nos engrandece, nos valoriza e nos orgulha profundamente. Hélio, alegria recebê-lo aqui, você sabe disso. É sempre muito agradável bater esse papo com um velho amigo, né? A você, Valdez, a TV Bem, aqui o Grupo GCN, quer dizer, essa prestação de serviço à comunidade me orgulha demais, entendeu? Acho que é uma obrigação que a gente tem, eu fico engrandecido de estar fazendo parte dessa entrevista, desejando a todos vocês um ano de grande felicidade, de muita saúde, de muita paz. O meu irmão brinca sempre, que fala assim, ó, é saúde, felicidade e sorte, hein? Porque o pessoal que estava no Titanic tinha saúde, tinha dinheiro e não tiveram sorte. Tá bom, com essa gente, nós vamos encerrando aqui esse bate-papo, essa entrevista, esse show de conversa com o nosso querido amigo Hélio Rubens Garcia, técnico do Franca Basquete. Obrigado pelo carinho da audiência, um abraço e até a semana que vem. Obrigado por assistir. Painel Valdes Rodrigues Oferecimento Ótica via Prisma Você merece o melhor